Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e também o Corinthians se você for observar jogador por jogador o Paracatu tem mais talentos do que o Corinthians o Marcelo é a comparação irônica que eu estou fazendo? não! mas se você observar bem o Corinthians não tem jogadores de nomes por exemplo tem o Castro que é um bom goleiro o Jô que já rodou mas enfim o Paracatu não o Paracatu do goleiro ao ponto de esquerda são jogadores experientes jogadores conhecidos aqui na cidade você gostou dessa comparação? é, eu entendi é claro que o pessoal da resenha vai pegar do seu pé dizendo que você está comparando o Paracatu com o Corinthians mas eu entendi muito bem o que você quis dizer o Corinthians no campeonato brasileiro e o Paracatu no campeonato da cidade realmente o Paracatu ele é um time que carrega mais talentos o Corinthians vem se destacando pelo coletivo até os corintianos ficaram chateados no início do ano com aquela história do a quarta força de São Paulo quarta força que os comentaristas estavam falando e depois foi campeão paulista e agora é o líder do campeonato brasileiro então concordo o Corinthians ele vem se destacando pelo conjunto por tudo que ele foi foi organizado taticamente pelo Fabio Carilli e o Paracatu além desse conjunto além de treinar também que faz muita diferença toda semana num ótimo gramado o Paracatu tem também jogadores do time profissional por exemplo que disputou o campeonato brasileiro agora você fala bem a única comparação que eu faço é o Carilli com Alonso é o primeiro ano do Alonso e o cara já ganhou o campeonato que está nessa cidade o primeiro ano do Carilli como técnico campeão paulista então assim só a região abdominal a região torácica ali que não dá para comparar mas realmente os dois estão fazendo um belíssimo trabalho Marcelo é realmente se a gente for analisar se a gente for analisar friamente tendo em vista a proporção totalmente diferente entre um campeonato e outro você achou mais um ponto de semelhança o Corinthians com o técnico estreante já foi campeão paulista e o Paracatu também com a estreia do Alonso foi campeão na taça da cidade tá certo vamos falar aqui da próxima rodada do campeonato brasileiro vamos destacar aqui a vitória do Cruzeiro para cima do Palmeiras 3x1 no estádio do Mineirão e o Atlético Mineiro empatou com o Botafogo rapaz estava ganhando o jogo você deu um empate no final da partida são os dois mineiros do campeonato brasileiro Rafael Moura perdeu o pênalti o Moura mas o Jefferson voltou com a grande fase lembra que pelos dois estavam com 17 pontos lembrando esse bem lembrado agora os confrontos a próxima rodada começa nesta quarta-feira com o Ponte Preto e Bahia Atlético Mineiro e Santos o mesmo horário às 19h30 às 21h tem Fluminense e Botafogo no Templo do Futebol que é o Estádio Maracanã tem Vitória e Vasco Cruzeiro joga no Sul do país contra o Atlético Paranaense o jogo vai ser na Arena da Baixada tem Clássico também na quarta-feira para Palmeiras e Corinthians jogão da rodada jogão da rodada dá para destacar essa partida o Palmeiras vem de derrota o Corinthians vem de vitória está subindo a ponta da tabela está com nove pontos de diferença para o Flamengo mas aí tem aquele detalhezinho clássico é clássico não tem favorito mas nesse momento o Palmeiras é favorito jogando em casa? Pois é o Brasil inteiro torcendo para o Palmeiras porque todo mundo quer alcançar o Corinthians na tabela o Palmeiras vai ter nesse jogo a maior torcida do Brasil agora Palmeiras se você comparar o elenco do Palmeiras ele é para ser favorito contra o Corinthians dentro de casa mas olha o que o Corinthians vem fazendo todo mundo que entra no time do Corinthians mantém o padrão de jogo entra jogador sai jogador todo mundo pensa agora o Corinthians vai perder já está aí acho que 26 jogos ou 25 sem derrotas então e outro o Corinthians é um time que ele sabe muito bem está na moda dizer isso sabe sofrer é a palavra da moda agora na TV que a gente vê os comentaristas dizendo então o Corinthians vai jogar fora de casa com o Palmeiras e o empate para o Corinthians é uma vitória porque ele mantém a liderança folgada do campeonato e então ele vai jogar tranquilamente mantendo o seu esquema do jeito que ele gosta que é atrás da linha da bola e eu acho que vai ser difícil o Palmeiras vencer esse jogo se não abrir o olho e o Corinthians vence até no contra-ataque que isso hein e o Corinthians que não toma gol também é uma defesa muito sólida só ressaltando o Palmeiras só não é um time considerado em crise porque ele ainda está vivo na Libertadores e porque o Cuca tem as costas quentes do título do brasileiro do ano passado isso porque por todo o investimento que o Palmeiras fez trouxe o Borja que está no banco que está dando certo guerra todo mundo então por tudo que o Palmeiras fez está trazendo o Diego Souza que pediu para não jogar essa semana e o esporte foi lá fora do professor Lucha e venceu o Curitiba então com mais reforço do Diego Souza acho que não vai dar tempo de jogar na quarta-feira mas o Palmeiras está a um passo de também entrar em crise o que está segurando é a situação da Libertadores o Marcelo São Paulo joga em casa contra o Lanterna da competição e não dá para arriscar um placar agora vai agora vai não dá para arriscar um placar porque eu acredito que o São Paulo vai vencer mas no resultado sim o São Paulo vence esse jogo o esporte joga na quinta-feira assim como o São Paulo recebendo o Atlético do INS o esporte joga em casa contra a Chapecoense o esporte enfrentando a Chapecoense em casa no dia 13 na quinta-feira outro jogão de bola Flamengo vs Grêmio quinta-feira às 19h30 às 21h na ressacada tem Havaí e Coritiba Havaí que ganhou do Grêmio na última rodada são os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro dá para destacar também esse jogão na Ilha do Governador Flamengo e Grêmio jogaço é um jogaço interessante que vai ser na quinta-feira então vai ser após o jogo Corinthians e Palmeiras então vamos supor que o Palmeiras vença a partida tanto o Flamengo quanto o Grêmio que são os times que tem condição de tentar brigar pelo título com o Corinthians eles vão entrar pressionados pela vitória porque se o Corinthians independente do resultado se o Corinthians vencer eles entram pressionados para tentar não deixar a distância aumentar e se o Corinthians perder ou empatar eles entram também pressionados para tentar encostar então o Flamengo e Grêmio vai ser um jogão muito nervoso clássico e o Flamengo jogando na Ilha do Governador na Arena do Urubu então está muito bem eu acho que o Flamengo pode manter a boa fase tá certo galera depois do intervalo vamos mostrar os melhores momentos a abertura do Campeonato Municipal saem daí do Central volta já todos nós nascemos com uma estrela com um brilho que fica cada vez mais forte quando a gente aprende a falar inglês essa estrela ilumina o nosso caminho e transforma nosso futuro Whiskies somos o futuro de uma nação bilíngue Muito bem de volta no segundo bloco do programa esportivo Central do Esporte a maior resenha esportiva do Noroeste de Minas é o Central do Esporte pelo segundo ano por ser tido deixando você muito bem informado das notícias do futebol local do esporte em geral valorizando valorizando todos os esportes da nossa querida Paracatu muito em breve vamos receber aqui o Timbó conhece o Timbó? claro conhece tem coragem de ir no chão para o Timbó ou não? quem não só o grava da luz dele tá certo Marcelão Sabadão você foi no churrascando ou não? não 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 outro compromisso tá certo foi falado foi intermediar alguma passagem para acompanhar a Liga dos Campeões de 2018 estou sabendo A gente tem Uma confraternização mensal E coincidiu bem no dia A gente faz anual, diretor E faz mensal, tá vendo? Galera, é o seguinte Vamos falar da melhor pizza da cidade? Delícias El Shaddai Traz os melhores momentos Do jogo A melhor pizza da cidade Aí na tela da TV Minas Brasil E com detalhe, rapaz E esse crepe aí, diretor? Como é que é, meu amigo? Eu fui ontem lá Na Delícias E fui surpreendido lá com esse crepe É uma coisa mais deliciosa do mundo Você tem que ir lá pra ver Vou provar aí nessa semana Só falar não dá pra entender Eu tenho que ir lá pra conhecer Delícias El Shaddai, a melhor pizza e o melhor crepe da cidade Com esse clima frio, meu amigo Ah, o bom mesmo é aquela pizza Salgado Uma delícia Coisa mais deliciosa do mundo Tá vendo, rapaz? A dieta ficou passando A dieta ficou passando A semana que vem Deixa pra depois Deixa pra depois Se ela estraga tudo E tem o período de férias também Da faculdade, né? Galera, dá pra passar lá na Delícias El Shaddai Na praça de alimentação Do bairro tradicional Chamado Santana Para os boleiros No singular, hein, Marcelo? República Independente Dos Boca Preta Vamos falar agora do Campeonato Municipal Os melhores momentos Com o homenageado Orlando Alvarez da Silva Campos Conhecidíssimo Como Bajoso Vamos agora com os melhores momentos Na tela da TV Minas Brasil Só aqui O Central do Esporte Aí os melhores momentos Mas antes E o Bajoso? Pra quem não conhece o Bajoso, Douglas Goleiro Ex-goleiro De Vila Nova Siderúrgica O RT Foi o goleiro do século, né? Século passado Empates de Minas Aí antes do jogo lá O Bajoso conversando Pra dar o pontapé inicial Junto com os dois presidentes O Cássio de Fifiu E o David Roquete O Bajoso foi colega de sala Do meu amigo Sibica Aí o reforço O Ricardinho Ricardinho Aí o Binha conversando ali Com o Vinícius E o Coco O Binha também é reforço, né? Reforço também O Armando Entrou com Com três zagueiros, rapaz Aí o primeiro lance Aí a defesa do goleirão Anderson Brandão Aí o Jogador Pepe chutando Não, o Bruno Jajá chutou Linha de fundo Lançamento Quase, quase o primeiro gol Do Paracatu Que começou bem Aí o Pepe chutou O goleirão Brandão Deu rebote Mas segura ali Resposta da equipe Do Amoreira Com O centroavante Ricardinho O lançamento Foi do Diógenes Aí agora mudaram a posição, né? O Diógenes Fica ali como segundo atacante E o Ricardinho Como centroavante É, errou um gol O Ricardinho Que não é de errar, viu? Centroavante O Ricardinho Aí o lance De ataque Chutando E a bola passando Bem próximo ali Do goleirão Brandão Escanteio pelo lado direito A bola sobrou Com o Bruno Jajá Trouxe pro pezinho direito E aí, meu amigo? Estilo com as práticas Na bochecha da rede Sem chances de defesa Para o goleirão Anderson Brandão Que golaço, hein, Marcelo? Golaço Jajá Que se destacou Na final da Taça da Cidade, né? Também fez o primeiro gol Contra o Santana Mantém a boa fase Gol típico de centroavante, né, Douglas? A chance que teve Abriu, bateu É gol Na cochecha da rede Não dava para pegar, hein, rapaz? Joga no gol, goleirão Aí a comemoração Do Bruno Jajá Do rápido Bruno Jajá O amigo do Buião Só o Buião Que não viu esse Bruno Jajá Esse Buião não tem que voltar mais aqui Pelo amor de Deus Aí veio o Emerson Chutando E a bola passando bem próximo Ali do goleirão Júnior Aí o Amoreira Aí o gol perdido Do centroavante Ricardinho, rapaz E aí? Faltou o quê? Calma Ou o quê? Ele assustou Acho que excesso de confiança Excesso de confiança Ele deu um toquinho Sem convicção Achando que era só Empurrar para dentro E deu bobeira, né? Porque se o Amoreira Usar para o vestiário Com empate Voltaria Aí uma defesa Com três zagueiros Sofrer gol de cabeça Não dá, né? Mais uma vez Bruno Jajá De cabeça Queixo no ombro Comemorando bastante Olha aí Ele saiu no primeiro pau E cabeceou no canto esquerdo Do goleirão Também postura de centroavante Comanda o figurino Mais um lance De ataque Da equipe Do Paracatu Com o Diego Roquete Deixou no chão Vixi, rapaz Seria um golaço Seria um golaço Precisa ali Na retomada Do setor defensivo Da Amoreira Deixou O Selminho No chão E Quase, quase Fez o terceiro gol Estamos acompanhando aí A abertura Do campeonato Municipal Aí falta do Zé E os batendo E o goleirão Júnior Valmiquer Espalmando Para a lateral Mais um lance De ataque Do Amoreira Lançamento Subiu E o Júnior Valmiquer Em dois tempos Soltou E o ato ali O Marcelo Teixeira Muita gente Questionou bastante O Marcelo Teixeira Mas eu achei Que o Marcelo Não prejudicou O andamento do jogo Teve algumas faltinhas Mas ele não prejudicou O andamento Da partida Certo? O pessoal Teve exigido Muito de arbitragem Esquecendo a qualidade Técnica Aí o gol O terceiro gol Da equipe Do Paracatu Diego Roquete Esse aí Eu achei Que o Brandão Falhou Deu da pequena área Olha aí Lançamento Ele fez que ia Não foi Quando o goleiro Fica nessa dúvida Geralmente o zagueiro Para O zagueiro está até Com as mãos abertas Com os braços abertos Ele acreditou Que o goleiro ia Mas aí foi Parecia treino Viu Marcelo? Parecia treino Bruno de Ajá Chegado E o Brandão Salvando Contra-ataque Toda hora Todo momento A Moreira se mandou Para o ataque Tentar pelo menos O gol de bom Olha aí Mais um lance O Brandão Salvando Mais outro lance Do Paracatu Com o Danilo Roquete Parte em direção O gol Danilo Passou livre Ali O Centravante Danilo Roquete Dominou Chutou E o Brandão Salvou Mais uma vez Aí o lance De ataque Da equipe Do Amoreira Chutando a bola Tranquila Nas mãos Do goleirão Júnior Alvique Aí a falta E a bola Subiu Para o fundo Do gol Está aí Os melhores momentos De Paracatu 3 A Moreira 0 E um detalhe A partida Marcelo Teixeira Assistente 1 Paulo Lopes Assistente 2 A Gisele Não achei Um sincronismo Bacana Dos assistentes Com o árbitro Mas Essa questão De arbitragem Quando falam Em arbitragem O pessoal Aqui em Paracatu Só temos 2 árbitros Fuca E o Corujito Poxa vida Se continuar Assim Não vai dar oportunidade Para ninguém Então tem que botar Esses árbitros Aí O Marcelo Foi bem Tranquilo Não teve nenhum lance Confuso Não teve uma falta Temerária Então eu gostei Da atitude Da liga Colocou o Marcelo Deixeira Para apitar o jogo Tem que parar Com isso Essas exclusividades Que só em Paracatu Tem Marcelo A renovação É muito importante E Paracatu Tem curso de educação física Então Sempre vai estar surgindo Novos profissionais Que podem se habilitar A fazer o curso de arbitragem Basta que a liga Dê oportunidade Para essas pessoas E como você falou A diversidade É bom para todo mundo Quem sabe Uma hora Surge um bom árbitro Ele vai Começa um campeonato Brasiliense Depois campeonato mineiro Quem sabe Chega até a apitar Algum jogo Da série A Série B Série C Do campeonato brasileiro Tá certo O arbitragem é um problema Mundial Não é só em Paracatu Não Tá certo Eu fico Bolado Quando eu vejo Alguém Criticando um árbitro Principalmente os jogadores Segundo tempo Falta uma perna Prepara física Aí é fácil Culpar o árbitro Mas você vê Que o jogador Tá mal fisicamente Você vê Que o jogador Não tá conseguindo Se comportar Taticamente E nisso Que dá Ô Douglas E com relação A essa novidade Que são os árbitros De vídeo Tem até uma passagem Engraçada Para contar No último jogo Entre Paracatu E Amoreiras Pela Taça da Cidade 2x0 Isso 2x0 No Paracatu Eu estava lá E o Vantui Estava filmando Fazendo as imagens Do jogo E teve uma falta Duvidosa Que o juiz Que o Fuca Deu Quase em cima Da linha Quase E da arquibancada Todo mundo Estava em dúvida E achando Que seria pênalti Aí quando o Vantui Estava filmando A arquibancada Começou o movimento Pera aí Não comece não Que nós vamos Chamar o O Vantui Que está filmando Para ver as imagens Para voltar E tal Aí assim O pessoal Estava assistindo A gente viu A Copa das Confederações Que teve árbitro De vídeo Então Para você ver É uma coisa Que só está começando Mas já está até Na cultura da torcida Vê no vídeo Se realmente foi Ou não foi E depois aí O Central do Esporte Divulgou no YouTube As imagens da partida Realmente o árbitro Era ver errado Era pênalti E ele deu fora da área E o problema É a agilidade Está demorando demais Para esses árbitros É até se adaptar Essa decisão Outra coisa São três árbitros De vídeo Que a FIFA colocou Eu não sei porquê Então você imagina Pedir a opinião De três árbitros Para definir a situação Então vai demorar Mas tem aquele árbitro O árbitro assistente Que fica atrás do gol Também Não sei para que Ele fica lá atrás do gol A gente viu agora Naquele cruzeiro Cruzeiro em Palmeiras Cruzeiro em Palmeiras Na cara do quarto Do árbitro assistente Eu não vi o pênalti Pô bate Pô tá leve Vamos para o Intervalo Vamos para o Intervalo Diretor, né? Vamos para o Intervalo Senão a ocupação Vai ficar bolada E aí você vai colocar Fundo lá de trás E você pode ouvir Com a Wizard Você não está sozinho No desafio de falar inglês Na primeira aula Você aprende a falar Mais e sem frases Começa a vencer barreiras E se comunicar Em outro idioma Junte-se a nós Wizard Todos por uma nação bilingüe Olha aí O terceiro bloco Do programa Central do Esporte Já falamos Do Campeonato Brasileiro Já mostramos Os melhores momentos Do jogo Da aventura Do Campeonato Municipal Agora vamos Falar com Um homenageado O majoso Mas antes Vamos falar Da rede Portal de Minas Sempre perto de você São cinco postos Espalhados Pela nossa Curita Paracatu Para o Paraná da Cidade São dois postos De combustíveis Subindo a Avenida E ali Mais e sem Tem o posto Paracatu Na rua Na cidade E a segunda Na cidade Está o posto Paracatu O bairro O bairro O bairro O bairro Está localizado O posto Planal O bairro Da BR-040 E na marginal Da BR-040 Sentindo Brasília Está o posto Portal de Minas E aqui Bem próximo Dos estúdios Da TV Minas Brasil Senhora da Badia Você não sabe Que ali É o posto Portal de Minas 4 O antigo Posto da Badia É lá mesmo Rede Portal de Minas Sempre perto de você Com detalhe A troca de óleo Mais barata Da cidade Ô Marcelão Vai ser homenageado Um dia Marcelo No estado Cícero Pompeu De Toledo Morumbi Essa homenagem Mais do que justa Para o Bajoso Claro Com certeza O Bajoso Ele tem uma história No futebol Paracatuense Não apenas Como ex-jogador Como a gente já Já falou aqui No início do programa Mas também Com crianças Na época do Jockey Club Ele sempre foi Um fomentador Do esporte Em Paracatu Já foi secretário De esporte Eu lembro Do Bajoso Na Delti Na Delti Pegaram autorização Para jogar ali Naquela quadra Do Colégio Antônio Carlos Então Sempre teve presente No esporte Sempre teve desenvolvendo É muito importante A gente sabe Que esporte E educação São Bases Para mudar a sociedade Para tirar crianças Das coisas erradas Então Homenagem mais do que justa Como eu gosto De polêmica Deixa eu botar O polêmico aqui Delti Sabia que foi O Bajoso Que revolucionou O Carnaval De Paracatu O Carnaval Daqui sempre Foi forte Mas o Bajoso É que deu força Para o Carnaval Paracatu Tomar essa dimensão Que tem Ultimamente Não está tendo Muita segurança Não dá para fazer Carnaval Mas o Carnaval Os desfiles Das escolas de samba Teve o dedo Do Orlando Bajoso Então vamos aí Com a entrevista Com o homenageado Em seguida Vamos ouvir O Eustáquio de Castro Fufuca Que foi homenageado Ano passado Silvio de Moura Abrochado Maior artilheiro Do futebol Paracatu E João de Moura Conhecido como Teco Já fez até Gol do Fantástico Narrado Por João Batista Belinazo Neto O Léo Batista Rapaz Vamos aí Para você Bajoso Essa homenagem Em vida Que a Liga Secretaria de Esporte Está fazendo para você Como é que você recebe isso? Muito Com muita emoção Sensibilidade A toda prova E inclusive hoje Ao dar o chute inicial Do início do campeonato Municipal de Pararatu Eu fiquei realmente Um pouco emocionado Porque tinha muito tempo Que eu não entrava Dentro de um campo De futebol Lugar que eu frequentei Por toda a minha vida Né Douglas? 18 anos de futebol profissional Tantos times Que eu joguei E eu me sinto tão bem Junto com a turma Do futebol Jogadores Dirigentes Organizadores Bandeiras Entrei no vestiário Lá do Amoreira E estava sentindo O cheiro de óleo de massagem Então Nossa Revivi toda a minha vida Para trás E hoje eu estou muito feliz Quando você olha No retrovisor da vida Bajoso Dá saudades Até mesmo De ficar ali Na área técnica Já que você também Dirigiu vários clubes Do futebol brasileiro Realmente Quando eu entrei Aqui hoje No campo do Pararatu Inclusive Já fui treinador Do Pararatu Seis anos Ganhamos aí Um alto Paranaíba O título mais importante Treinei União Treinei Uma Moreira E realmente Quando eu entro Aqui Dentro do campo Eu fico assim Eu me transformo Totalmente Eu volto Como você disse Eu volto Todo o meu passado No retrovisor da vida Que é uma frase muito boa O que ficou De lição Para você Bajoso Eu por exemplo Acho que O ambiente de futebol Dá ao cidadão Muita disciplina Principalmente Nos times que eu joguei Todos os treinadores Eram disciplinadores E cuidei muito Da minha saúde Do meu preparo físico Que graças a Deus Tem até hoje A disciplina A ação correta A não violência A não as drogas E o espírito De cidadania Esse foi conquistado Enraizado Dentro de mim E eu me orgulho Muito de dizer Que eu sou Um bom cidadão Como é que Você vê essa homenagem Da liga Para o Bajoso O tempo Rapaz Eu Douglas Eu acho Altamente justa Sabe O Bajoso Foi alguém que Eu cresci Vendo Indo em campo Para ver ele Brincar um pouquinho Lá no Santana Quando Criança E a gente Cresceu Vendo esse cara Que saiu De Paracatu Saiu de Patos De Paracatu E saiu Foi para o mundo E mostrou o futebol E mostrou o Paracatu Mostrou o Paz de Minas Com a sua competência Com a sua determinação Foi um grande goleiro Eu estive Em Belo Horizonte E ouvi falar muito bem Dele lá Por lá Então A gente fica alegre Eu fico feliz E é bom Que se faça Enquanto ele está vivo Reconhecer Tudo que ele fez Pelo futebol Enquanto ele está aí Essa homenagem E ele aqui presente Eu acho que É muito feliz A ideia Da liga Como é bom Ver um amigo Sendo homenageado Em vida Né Silvin Realmente Eu até posso Dizer Porque eu também Passei por isso Eu fui homenageado Três anos atrás É bom demais Eu reconheço Do que você foi Porque nós já fomos Eu, o Bajoso Então é bom Ser reconhecido E procurado Para poder ser homenageado Num evento desse Mais do que nunca Essa homenagem Para o nosso amigo Bajoso Como o Silvin Que está aqui Ainda do nosso lado Também Já foi homenageado A Taça Cidade Paracatu Ano passado Foi em meu nome A gente que foi atleta A gente se sente Muito Motivado A gente fica Muito satisfeito Porque É gostoso Alguém lembrar De que você Um dia foi atleta E fez algo Para o esporte Paracatuense Tá importando As estrelas Do futebol Paracatuense É rapaz Silvinho Tepa O Bajoso E o Fufuca Dois goleiros E dois meias De qualidade Central Central tá bom Você é entrevistando Artes Tá bem Paracatuense é fácil Qualquer estádio Que você vai Você encontra Essas estrelas E favorece Para a gente Para o programa Tá certo Marcelo Seu último destaque Pode mandar abraço Pode mandar abraço Vai Marcelo Melegal Não mandar abraço Para um casal De amigos meus Para o Tales E para a Flávia Que a Flávia Principalmente Diz que não perde Um programa Coincide com O horário De almoço Dela de descanso Então Abração Valeu Obrigado pela audiência E o meu destaque Vai para a rodada De meia de semana Do Brasileirão Jogos importantes Além dos jogos Do Cruzeiro Do Atlético Temos Corinthians e Palmeiras Flamengo e Grêmio Acho que A gente vai ter muito O que falar aqui No Reza Semana Tá certo Agora interessante É rapaz Interessante A galera da resenha Fala Mas o seu problema Não manda tantos Abraços Igual o programa Da Rádio IT Tá aí O abraço do Marcelo Valeu galera Voltaremos na próxima Quinta-feira Querendo Deus Com edição inédita Valeu Paracatu Pelo Brasil Led Davis L geography Foi um tempo Encontro E80 Em snippet Foi um tempo A todos Net Saúde E tree Eva T L Peri 2030 Que Animation